Finalmente, depois de todo mundo pedir um podcast do Vila dos Chaves, até porque quase não tem podcast hoje em dia, né? A gente tava precisando mesmo de mais um. Começamos o nosso primeiro Bar da Esquina. E pra começar em grande estilo, tô aqui com o meu amigo querido Lucas Salle. Obrigado, Renan. Muito obrigado. Prazer imenso estar com você. Olá a todo mundo do canal Vila dos Chaves. É um prazer imenso também estar com vocês. É uma barriga... Prazer imenso. Muito obrigado. Maravilhoso, porque assim, a ideia desse quadro... Muitas pessoas falaram, poxa, a gente queria ver algumas coisas de vocês do Vila em ambientes de podcast, trocando uma ideia sobre outras coisas. Legal pra caramba isso. E a gente ficou pensando, como que a gente poderia fazer de um jeito mais intimista? Então estamos aqui, no meu apartamento, com amendoim, não tem aquele microfone clássico. Não tem problema nenhum. É um papo. Isso que é o mais legal. É um papo aberto. E agora, assim, eu tenho uma dúvida. Eu, antes de mais nada, queria agradecer, porque eu sou o primeiro, né? É o primeiríssimo. Não sei também, você pode achar que tá muito ruim e falar, não, não vou... Esse aqui eu não vou postar, não. Você pode estar vendo esse episódio, o quinquagésimo. Porque eles já foram assim, 49 anos, agora vai, esse é um em paz, agora a gente solta o piloto. A gente solta o piloto, que ninguém vai julgar. Então, eu só queria dizer uma coisa. Eu sou muito fã de Renan Garcia, do Felipe, perdão, não sei se é sobrenome, Felipe, desculpa. Felipe Ernesto. Ernesto, pra dizer, seu Felipe Ernesto. E da Carol? Carla. Carla, desculpa, perdão. E da Carla? Martins. Carla Martins. Então, vou dar mais uma opção de corte, hein? Eu sou fã do Renan Garcia, do Felipe Ernesto e da Carla Martins. Que são as pessoas por trás do canal Vila dos Chaves. Parabéns, seu Renan. Seu demais. Obrigado demais, cara. Pra mim é uma honra. Porque, como eu te disse, quando a gente começou a conversar, cara, acompanha o seu trabalho há muito tempo, cara. Muito obrigado, Renan. Há muito tempo. Muito obrigado, de verdade. Eu fico um pouco surpreso, porque eu nunca parei pra contar quanto tempo. Não que isso importe, né, claro. Na verdade, importa, mas eu acho que não que isso seja valioso. Mas eu nunca parei pra ver. Caramba, realmente, há um certo tempo eu venho trabalhando. Eu sou muito grato a isso a Deus. E acho que o que mais conta pra mim é o que eu aprendi e o que eu pude fazer. Então, porque eu vou dar um exemplo. Eu acho que o tempo nunca... O tempo é uma medida muito traiçoeira. Porque o canal Vila dos Chaves, ele vai fazer três anos daqui a pouco. É, tá indo pro quarto. Tá indo pro quarto, perdão. Vai indo pro quarto, hein. Quatro anos, o quão relevante vocês são no meio, sabe. Por isso que eu não acho que o tempo é uma medida que a gente deva levar em consideração. Mas há muito tempo que a gente tá aqui trabalhando, né. Sim. Então, eu fico muito feliz de saber que eu já trabalho desde cedo. Também pode ser categorizado como trabalho infantil. Acho que isso também é trabalho escravo, né. Eu acho que talvez... Então, nem seja tão legal falar disso, né. Mas eu sou muito orgulhoso do há quanto tempo eu posso trabalhar. Ah, isso eu tô muito privilegiado por isso. Isso é incrível, cara. Tem mais trabalhos que o São Madruga. Porque foi muito engraçado, cara. Que nem a gente tava conversando. Eu falei, bom, conheço, acompanhei no CQC, acompanhei no Pânico e tudo mais. Mas eu falei, ah, pô, recebeu o Lucas, né. Vou tão orgulhado em outros trabalhos. Depois eu fiz o filme e tal. Fiz a novela e tal. Fiz a peça e tal. E aí é muito louco que eu bati no Olífero e falei, ele é dois anos mais novo do que eu. Caramba. Olha o que o seu primo se sente. Ele é pior, né. Meu Deus, meu irmão. Eu troco uma comparação. Eu acho que... Ah, sabe o que eu acho que não? Eu acho que eu... Eu tenho um primo argentino. Tenho, na verdade, cinco primos, né. Mas são três, são caçulas, são menores do que eu. Um, se eu não me engano, eu acho que é um ano mais velho do que eu. E as outras duas são mais velhas. Que é a Micaela Macarena. Eu tenho uma prima chamada Macarena, juro por Deus. Parece o personagem do Chaves, né. Parece. Ih, lá vem a prima Macarena. Olha ela, a prima Macarena. Tem a prima Macarena. O Jerônimo, juro por Deus. Ah, Jerônimo é muito o nome do personagem do Chaves. Nossa. Seu Jerônimo é meia de Chaves, meia de Migueli. É, essa velha é o Chaves, não é o Migueli. Tem o Jerônimo, e aí tem o Rick, o Isaí, o Isaac e... São só esses cinco mesmo, tá certinho. Então eu nunca tive essa coisa de comparação com o primo. Mas eu acho que eles devem se sentir bem, porque eu não tô lá pra esfregar na cara dele, né. É, porque eu imagino assim, poderia rolar uma certa pressão. Seu filho já fez 15 filmes, você tá jogando bola. Não, eles são, eles são... Se duvidar, Deus queira que seja, eles são muito mais bem resolvidos, bem sucedidos do que eu. De rádio, de coração tomado. Que legal. Eles são muito felizes onde eles estão. Isso é muito bom. E o lance que é legal desse papo é porque a gente encontrou uma forma, inclusive, Lucas, explicar pra você e também pra galera que tá vendo o primeiro. A ideia disso surgiu porque a gente olhou assim, pensamos, bom, o canal é muito focado, assim, na obra do Chespirito, roteiros super bem estruturados, pesquisa e tudo mais. E a gente queria ter um papo mais solto, principalmente com pessoas com trabalhos relevantes, de diversas áreas, e ver como o Chaves influenciou as pessoas, como que rebateu, quais são as lembranças, que época que começou a assistir. E assim, a ideia é misturar Chaves com a sua vida. E imagino eu que tenha muita coisa em comum. Eu te agradeço por isso, porque falar sobre isso é quase como ir pra terapia, assim. Eu já comentei uma vez com uma pessoa que a televisão brasileira, ela me fez, ela me criou. Acho que nós temos uma média aqui de 30 anos, a Carla parece ser mais nova. O filho, ela é cada três dias mais nova que eu. Três dias mais nova que você? Que legal. Eu sou mais novo? E ela fala, porque o Felipe tem cara de reino. Não fala pra ninguém, não. Nossa, o senhor é furtado. Ela acabou, né? É. Felipe, quantos anos você tem? Todos. O Felipe, não, brincadeira. O Felipe só tem uma carinha de arrabado. Ah, é. O Felipe não tinha me ensino. O efeito de Chaves é o inverso. É, o efeito de adulto conhecendo a criança. É. É o nosso chapatinho. É, não é, velho. É. É verdade. É vivido. Eu acho que vocês vão entender e espero que quem assiste também ao canal Vila dos Chaves também entenda na melhor das intenções. Durante muito tempo a televisão foi babá eletrônica. Sem dúvida. E as emissoras de TV aberta, elas cumpriam com essa cota. Deus queira que isso volte. A gente vê essa movimentação enquanto a gente tá aqui gravando esse papo do SBT, inclusive, com a volta do Bom Dia e Companhia. Espero que seja pra sempre, eterno, adi eterna. Mas antigamente nós tínhamos uma programação recheada. Eu não peguei a TV Manchete, mas muita gente foi criada com a TV Manchete, com os desenhos pela manhã, com os programas. Tipo, durante uma época ao mesmo tempo a gente teve TV Glovinho, Bom Dia e Companhia. Não sei se na Record chegou a ter algum programa do gênero ou algo, mas na Bandeirantes eu acho que teve um programa. Eu lembro de assistir um programa com uma apresentadora com descendência asiática que ela apresentava num programa de desenho e tinha alguns animes sendo no inglês. E era muito legal, era muito bacana. Então, tínhamos uma programação pra criança e eu fui criado assistindo televisão. Muitos valores que eu tenho na minha vida foram... Eu aprendi com a televisão. A televisão, de certa forma, me ensinou o que é certo e o que é errado. Eu sei que essa função é dos pais. Eu sei que a escola, ela reforça o que é ensinado dentro de casa. E muitas vezes até ensina, porque dentro de casa acaba falhando. Mas no meu caso, diante da situação onde eu fui criado, eu fui criado numa família um tanto quanto conturbada. Eu, infelizmente, eu não tive meu pai presente. Meu pai biológico, a gente não sabe o que de fato aconteceu com ele. Mas ele acabou sumindo. É uma palavra forte, né? Porque é uma realidade de muita gente, mas ele sumiu. Ele pode ter vindo a falecer, ele pode ter vindo a ser assassinado ou algo do tipo. Minha mãe acabou me criando sozinha. Fui mamãe sozinha, mãe solo, né? E eu acabei sendo criado também, tive essa honra, de ser criado pela minha avó e pela minha bisavó. Então imagina, minha avó tinha que trabalhar para botar sustento dentro de casa. Minha mãe tinha que estudar. Minha mãe esteve jovem, com 20 anos. Minha bisavó muitas vezes estava sendo cuidada. Então, ela que cuidava de mim. Mas muitas vezes ela passava, tinha que ir ao médico, muitos dias, repetidas vezes. E aí eu lembro de algumas situações com a minha bisavó. Coitado, ela me amava mais do que tudo. Mas é difícil criar uma criança. Nossa, mas... Então a TV foi uma aliada dela. Foi fantástico, assim. Ela me colocava em frente à televisão e vemos nós dois. Então eu vi tudo. Tudo eu vi. Tudo, assim. Eu tenho um amor incondicional pela TV. Principalmente a TV brasileira. Acho que maior do que tudo, né? Porque eu fui criado, assim. Eu aprendi tudo. E numa dessas minhas inspirações, eu descobri Chaves. E eu não posso te dizer ao certo se eu... Eu não posso nem falar que eu lembro da primeira vez que eu vi Chaves. Mas eu lembro uma vez que eu assisti e que eu... Que o meu cérebro captou a mensagem de Chaves, assim. Que ele captou e falou, isso é muito bom e eu quero ver mais disso. E foi fantástico, assim. Eu lembro de ficar abismado, assim. E a primeira impressão que eu tive e que eu achava que era uma realidade, eu soube descobrir velho, é que aquele produto era brasileiro. Eu achava que era uma criança de verdade. Eu achava que era uma criança, era uma brasileira. Então eu lembro que eu assisti com muito amor, muito amor e eu acabei aprendendo que é Chaves. E aí, como eu sei que isso fez parte da minha vida e formou o meu caráter, num fatídico episódio do Sr. Furtado, eu choro quando ele chama o Chaves de ladrão. De ladrão, ladrãozinho. E eu xingava o Kiko. Xingava, não xingava com palavras baixas, mas eu falava, o seu... Tá vendo? Agora ele foi embora. Porque no dia seguinte, o Kiko vai, bate no barril, chama o Chaves pra brincar e ele não tá lá. E aí eu lembro o criança falando, tá vendo? Tá vendo? Você que fez, ele mandou embora. Você que fez. Então eu lembro que aquilo ali me ensinou, tipo, a gente não pode julgar. A gente não pode... Tem bom. Não vou falar que senão eu vou começar a chorar realmente agora. Mas o seu barriga. Assim, eu lembro disso criança. Eu falo isso até, inclusive, no meu podcast de áudio. Mas eu criança, eu entendi a profundidade daquilo do seu barriga, virando pro seu mandruga e falando, tá tudo bem, não precisa me pagar. Aquilo ali me matou pra caraca, assim. Eu lembro que isso me matava por dentro, assim. Era uma coisa muito profunda. E é estranho, como é que... Como criança, assim, eu lembro disso. Como criança, de fato, me marcou muito. E como eu falei anteriormente, o Chaves foi o meu caráter. Eu aprendi o que é certo e o que é errado com o Chaves. Eu aprendi tudo, assim. Tudo, tudo, tudo. Eu vi inocência, eu vi pureza, eu vi... É... Humor. Né? É muito louco falar isso, mas o Chaves é uma aula de humor pra todo, tudo. Todo, qualquer tipo de humorista. Tudo, tudo. Todo mundo que trabalha com isso, que quer trabalhar com isso, precisa assistir Chaves. É impressionante como eles ensinam todas as ferramentas de humor. O humor é uma ferramenta que eles usam todas... Eles ensinam todas as técnicas. Inversão de expectativa. É... Repetição. Você ri... Você sabe... Você já sabe o que vai acontecer com a sua barriga, mas você ri do mesmo jeito. Quando ele recebe, ele é recebido a poladas, a boladas, sempre com uma porrada. Você já sabe que o seu madruga vai falar da vozinha dele. Isso é maravilhoso, como você tá esperando. A opção... São várias técnicas de humor que... Nossa, você... Se você pegar a Chaves e torcer assim, enche... Enche o maracanã. Enche o maracanã com um ensinamento de humor. Então, acho que... Depois que eu escolhi ser o que eu sou, fazer o que eu faço... Acho que mais ainda eu acabei consumindo o Chaves. Acabei mais ainda consumindo. É louco. Acho que tem dois encontros na minha vida. O de criança, aprendendo o que é certo e o que é errado. E o... Depois que decidiu trabalhar com entretenimento, com dramaturgia... Vem o aluno. Deixa eu aprender isso aqui. Isso aqui é muito grande. Olha que interessante. Olha como o Chaves fala. O Chaves tem cenas lindas e emocionais assim. Até pra roteiro, uma aula. Uma aula fantástica. Porque tem um episódio... Aquela cena maravilhosa. No seu Madruga falando... Sabe, Chaves? Essa vila está pequena demais pra você. Ou eu fico, ou você... Ou eu ou você. Eu não lembro... Não precisar uma fala. Ou eu ou você. E aí entra e te leciona. E aí o Chaves começa a andar em direção à saída da vila. Passa pelo barril. Vira para o São Pedro e fala... Quero que eu chame um táxi. Aquilo é uma aula de roteiro. O cara passa por todos... Sem ter nuances no episódio, sabe? Juro, tem roteiros no Brasil que não chegam aos pés do Chaves. Sim. E é uma aula de produção. Como uma série de baixíssimo orçamento. Não sei pra realidade. Não sei como era a realidade naquela época. Porque às vezes pode ter sido um mero investimento da Televisa na época, né? Porque a Televisa tinha... Eu aprendi com você no seu vídeo. A Televisa comprou a Teletim? Não era isso? É, eu não lembro agora se foi uma fusão. Porque apesar de não aparecer, minha memória é o Igor. Então eu estou... Estudo o Igor, inclusive, que também faz os roteiros do canal. Pô, eu não falei seu nome no início. Não, imagina. O Igor é o nosso quinto Beatle. Assim, a gente... Ah, é terminado. Eu nunca pareço. Não, mas o Igor é um queridaço. Que faz parte porque ele é um menino. O Igor tem quantos anos hoje? Uns 17, 18 anos. A gente falando o Igor, o Igor é o mais novo de todos. E sabe o que? O Igor nasceu, o Chaves já tinha saído do SBT. Já, cara. Eu decorei. E eu acho louco, porque a gente conversa com o Igor. E eu dou todo o crédito também de muita coisa a ele. E ele tem datas e ele de cabeça incrível. Eu chego no ponto que às vezes eu falo, Igor, onde está aquela cena que o Chaves vira? Ele sabe. E faz a cara X. Eu mando uma figurinha que eu recebi. Ele sabe o episódio e ele fala, nossa, que gênio. Eu quero muito ser o melhor amigo do Igor. Ah, Igor, eu quero muito paciente. Ser o melhor amigo, juro por Deus. Você vai gostar também, porque você falou de roteiro. E o Igor, ele manja tudo de Chico Anísio também. Desse maioria do professor Raimundo. O Igor fez o podcast ao Monaco do Morro? Mas, acho que não. Ah, então desculpa. Perdão. Foi mal. Acabei. Quebrei todo o clima, Igor. Perdão. Agora vai ser só um cara que sabe tudo. Só um sonado. Mentira. Você é incrível. Você é incrível. Tem um acervo, assim, mental, que a gente fica horas conversando. E ele tem muita coisa. E ele sempre traz muitos dados. Às vezes uma coisa que ele fala, não, mas essa entrevista da época, aí ele pega um recorde. Sabe? Traz, assim. Porque o grupo de fãs de Chaves no Brasil é o de uma paixão. É, eu sou do fãs de Chaves que levanta um monte de dados. Nossa, lembro dos fãs de Chaves. Acho que, desculpa te interromper, eu lembro do fórum Chaves no Orkut. Se eu não me engano. Espera, acho que foi isso mesmo. O fórum, assim, era no Orkut. Ó, a comunidade, ó, eu tive muito contato com saber que outras pessoas. Porque num determinado momento, ele se passa, ele, pelo menos na minha vida, a influência foi direta, é importante, mas ele passa a ser uma coisa coiqueira. Porque todo dia você tem, você já assiste todos os episódios, você já sabe, e você vai se preocupar com outras coisas, uma fase da pré-adolescência na adolescência, né? Eu não me desvencilei nem um pouco de Chaves, mas eu lembro que eu assisti menos. Numa certa época? Numa certa época. É muito engraçado isso, porque eu passei pela mesma coisa e é muito louco, porque você tava contando e eu me identifiquei muito com o seu relato, porque eu tive a mesma experiência. Eu lembro de Chaves, o Renan pequeno assistindo, apaixonado, eu e o meu irmão juntos, meu irmão também é outro cara que tá sempre comigo, divide as mesmas paixões, somos melhores amigos, assim, pra tudo. E isso foi uma época, e depois, mais velho, meu irmão foi fazer cinema e eu fui fazer rádio e TV. Que demais! E aí meu irmão já tava com a cabeça em... Nossa, descobrindo o Cobre, descobrindo o... Hitchcock, Truffaut... Hitchcock... Nossa, assisti esse plano sequência de festim diabólico do Hitchcock. Sim, sim. E ao mesmo tempo que eu assistia com ele, a gente pensando em tudo isso, a gente parava tudo e voltava pra assistir Chaves. Ai, que... E eu acho que esse é um ponto, depois que eu fui virar alterista, que assim, putz, era o que eu queria fazer na minha vida e tudo mais, eu passei a ser mais apaixonado por Chaves, cara. É impressionante. Eu falo isso podendo, se Deus quiser, ajudar a trabalhar, cooperar com a classe cinematográfica brasileira, mas existem episódios de Chaves que o roteiro dá de mil a zero. É um milhão, assim, não querendo dizer que o nosso produto é ruim. Não. Mas as pessoas nunca entendem, acho que aqui no Brasil nunca entenderam que a simplicidade é a alma do brasileiro. E Chaves só fez sucesso porque é simples. Exato. É impressionante. É tudo. O Roberto Bomes Bolanhos fez uma história de um menino de rua que não tem pai, nem tem mãe, que tem uma família. Naquela vila temos todos os arquétipos possíveis. É um menino mimado, é a garota manhosa, é o pai vagabundo que não quer trabalhar, mas que é honesto. E ao mesmo tempo é complexo porque é o cara que... Se a gente fosse fazer no Brasil, ser uma droga ia ser um ladrão, ia ser um malandro. Você não tem malandro na série. Isso é impressionante. A preocupação que o Bolanhos teve... Se Chaves fosse no Brasil, ser uma droga ia ser um malandro que a gente ia amar. Ele ia dar golpe, ia fazer tudo errado e a gente ia gostar dele. Ah, que legal, né? Ô, seu madruga. Ser uma droga é ser o cara. É a diferença para pessoas malandras. Pessoas que aprendam golpes. E graças a Deus não, não foi produzido no Brasil. Então, seu madruga é só um cara que não consegue um emprego, às vezes tenta, mas talvez não teve escolaridade. Que é a maior... Cara, se você quer representar o Brasil, seu madruga é um mexicano brasileiro. Porque é um cara que, infelizmente, não teve tempo para estudar, teve que trabalhar desde cedo. Acaba... A gente não sabe a história da... Eu não sei ao certo a história da mãe da Chiquinha. Eu não lembro se ela chegou a falecer. É, o seu madruga fala que ela faleceu no parto. No parto. Muito obrigado. Então, é um pai que poderia ser facilmente uma mãe que cuida sozinha da filha. E que pega trabalho porque não tem oportunidade. Isso é brasileiro. Obviamente que o malandro é brasileiro, mas não é uma coisa que eu quero exportar para o mundo. Não quero exportar isso. Tanto que não tem um personagem errado, nem erro, nem equivocado no Chaves. Não tem. Uma vez eu lembro que eu fiz uma comparação e o pessoal todo mundo falou. Cara, você foi longe. Mas é verdade. Por exemplo, eu acho Breaking Bad uma das melhores séries que tem, principalmente pela construção de personagens. Sim. Ninguém é 100% herói, ninguém é 100% vilão. Todo mundo tem suas fugas. Se você procurar em Chaves, é a mesma coisa. Todo mundo tem momentos falhos. Exato. Por exemplo, a própria Dora Florinda. Ela é uma antagonista, mas ela não é tão... Não. Não é uma antagonista assim. Não é de gozar. Ah, e se a gente faz uma comparação, por exemplo, outro produto que foi colocado como infantil, que esse era mais infantil ainda, mas que fez a alegria de todo mundo foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Sim. Que foi maravilhoso e tudo mais. Mas você pega o Doutor Abobrinha, ele é um vilão. Ele é um vilão. Ele é um vilão. É, eu acho que é aquela coisa muito clara para a criança que faz sentido. Mas é engraçado, por isso que a gente assiste Chaves até hoje. Porque tem uma profundidade diferente. Exatamente. Você olha para o Seu Madruga e você fala Eu conheço 10 Seu Madruga. Exato. Você olha para o Kiko e você fala Eu conheço 20, filho. Você olha para o Chaves, você sabe, você conhece milhões de Chaves no meio das luzes, infelizmente. Você vê a Doutor Abobrinha, Doutor Florinda. Nossa, que mais tem hoje em dia? A Doutor Florinda. Que é uma pessoa pomposa, querendo meter galas. Fake rico, né? É o fake. Doutor Florinda é o fake rico. Que quer peidar cheiroso, mas mora na mesma vila que o Seu Madruga. Não ganha mais do que ele. Eles moram na mesma vila. Fala mal de pó, mas é no mesmo lugar. É. Está no mesmo lugar. E o Seu Mejurafá. O que mais tem é professor querendo pegar a mãe de aluno. Não sei se vocês sabem o que mais tem na vida. Cuidado, mãe de aluno. Que você não sabe, mas o seu professor está dando em cima de você. Para o seu filho não ganhar o apenido de Kiko, não porque ele é mimado, mas sim porque a mãe dele quer com o professor. Toma muito cuidado. O seu filho não merece esse apenido na sala. Ainda mais se o filho começar a tirar nota alta. Tem que ver essa foto. É, claro, é. E o Seu Madruga já sei que o Kiko foi aprovado. É isso, né? Por isso que eu acho que de verdade o roteiro do Ombro do Bolanhos é excepcional. É um dos únicos que, bom, quer uma prova maior do que é um fato que comprova esse meu pensamento, essa minha leitura? se você colocar as chaves até hoje, você vai conseguir fazer com que as pessoas prestem atenção. Sem dúvida. Mesmo numa terra onde 15 segundos é muito tempo, onde um stories, às vezes você passa um stories, você não quer ver, você diz, ah, que chato, não quero ver. Mesmo com isso, você consegue prender a atenção de quem está assistindo. Faça qualquer teste, coloque um episódio no YouTube para uma criança que ainda não assistiu ou para um adolescente que ainda não assistiu, infelizmente, vão ter alguns adolescentes que não assistiram. Você pode fazer esse teste, a pessoa, ela pode não gostar primeiro, ela pode estranhar, ela pode ter tudo porque as referências hoje em dia são outras. Mas ela não vai se desligar com aquilo, ela vai entender, captar e ela vai absorver. Nunca ficou datado. E foi uma série produzida numa época que não existia telefone sem fio. Só tinha telefone com fio. A modernidade foi quando existia telefone sem fio. Que aí do telefone sem fio veio o celular e veio tudo mais. Só existia telefone com fio. A televisão tinha horário para fechar, para acabar, para botar colobar e vá dormir. Então foi numa época que não tinha tecnologia alguma. A maior tecnologia era de verdade o serviço broadcasting. Só isso. E mesmo assim continua atemporal. É loucinho. Ver como é um bom... É surreal. Sabe um encontro... Eu acredito nisso. Acho que é um encontro divino. Acho que Deus mandou uma missão para o Bolan. Ele falou, você tem missão. porque milhões de famílias devem ter se reunido. Milhões de lares devem ter sido abençoados. Eu não conheço um lar que não tenha sido uma família que assiste Chaves, amigos que não foram abençoados falando aquilo, sabe? Que não aprenderam. A famosa célebre frase é a vingança nunca é plena. Matar alma é envenena. Não, quantas... Essa frase é dita hoje... Tem gente falando essa frase sem saber que é de Chaves. Sim. Então, eu acho que tem uma... Tinha uma missão de vida ali muito forte de todos eles. Sim. Tanto que não alcançaria o sucesso que foi se não fosse para ser. É uma coisa muito clara na minha cabeça. Sim, é para ser. É. Hoje eu fico muito chateado com a situação até então enquanto a gente está gravando esse papo da Televisa com o filho do Bolanhos com os direitos, né? Porque é uma questão complexa, né? Ele é detentor dos direitos do pai que tem propriedade intelectual mas a Televisa é dona dos direitos de imagem então de quem é quem eu adoraria que ele chegasse num acordo até para que eles entendessem o quão importante é. Uma vez eu conversei com o Eugênio Derbez que é um grande comediante mexicano um grande ator, maravilhoso um grande... Pelo Twitter conversei pelo direct message uma pena que eu não tenho mais isso porque eu troquei de celular e apagou tudo Puxa, que pena e aí deveria ter mesmo para o aplicativo mas não tem para o aplicativo quando eu baixei não veio O Eugênio Derbez é um grande comediante ele fez um comercial com inteligência artificial do Chaves que é muito bonitinho que é ele vendo se eu não me engano o Dish que é uma operadora de televisão mexicana e aí ele está vendo aí tem um... tem Chaves lá disponível para assistir e aí quando ele vai clicar o Chaves sai da televisão e ele fala ele fala e aí como é que está hoje em dia e é muito emocionante porque ele fala nossa, tudo começou com você essa, essa, essa é, essa, essa tudo começou com você é muito bonito e que bom que conseguiram fazer um comercial mas eu queria muito que a família e a televisão chegassem ao acordo para que a obra pudesse voltar a apresentar e Chaves agora falando de estratégia foi um grande aliado do SBT Poxa se eu não me engano o senhor Silvio Santos nosso patrão uma vez comentou que o melhor funcionário é o Chaves porque você pode botar ele em qualquer horário da audiência não reclama não pede aumento e não dá trabalho é o melhor funcionário do SBT era o Chaves eu acho que ele comentou isso aberto também não lembro quem falou isso não sei se foi a família que me contou do podcast que a gente tinha não lembro quem não sei se foi o Rodolfo Abrita mas é acho que isso a gente deve achar na internet mas essa menção é muito verdadeira para o SBT o melhor funcionário é o Chaves e é verdade isso porque eu me lembro da época que eu trabalhei lá e eu trabalhava na parte comercial do roteirista da área comercial do SBT e eu lembro claramente de uma sexta-feira que a grade muda para uma frequência e eu lembro de uma sexta-feira o pessoal falando meu domingo vão colocar a trilogia de Acapulco para para aumentar sim para colocar no ar porque vai ser de manhã porque daí entrega para o domingo legal que vinha logo uma sequência já vai ser uma coisa para colocar trilogia de Acapulco na minha cabeça foi que legal porque assim o Chaves não tinha saído do ar estava tudo certo então eu falei que legal mas nossa uma grande coisa para colocar trilogia de Acapulco deixa eu dizer mais uma vez a trilogia de Acapulco só que não os caras fizeram chamadas com linguagem de meme linguagem do pânico que você entende muito bem a gente vê hoje isso muito atual mas o pânico já estava usando muito tempo muito tempo atrás a colagem até meio dos YouTube Pup do Chaves pulando e voltando é muito legal aquela coisa eu lembro daquela abertura até essa abertura do quadro do Jimmy que eu não sabia se o Chaves tinha tido o Jimmy ou não mas eu lembro daquela abertura não sei se era turma do Chaves é sim foi uma lupa a lupa que é por cima do Jimmy é tem uma abertura de Chaves que foi com essa e o pessoal fez bastante assim essa linguagem de uma chamada assim meu é Acapulco por dentro eu estava um pouco cético porque eu fiquei assim mas é só trilogia de Acapulco cara foi primeiro lugar imagina você vê a trilogia você vê os três episódios assim em seguida do outro no SBT com o login do SBT caraca é animal eu já vi mas a gente já está saudosista parece uma bonita moça inclusive eu 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 sou fãzaço dos Mordões do Chaves eu sou eu também fã sim no cinema o filme era melhor ter de ver o filme do Pé então e aqui tem uma coisa que eu acho incrível que você falou da repetição de Mordões eu te cortei maravilhosa você é maravilhoso mas tem o lance por exemplo do teria sido melhor ver o filme do Pelé estou quieto aqui na porta do tapete aqui de casa em Desculpador já chegou em Desculpador se você falar em qualquer lugar já chegou Desculpador todo mundo entende é impressionante e é piada fica muito forte e é muito bom porque você fala eu gosto de falar isso para as pessoas e todo mundo entra em choque isso é de um episódio eu disse um episódio um é o do filme do Pelé é um episódio é forte é bom olha a força disso que outro produto no Brasil por exemplo fazem muitas comparações de chaves com trapalhões em diversos aspectos eu entendo tem até um vídeo não faz não eu achei ótimo tem até do porquinho eu acho incrível esse lance dos bordões quando a gente pensa nos próprios trapalhões sim sim cara por exemplo todo mundo se lembra de do Mussum falar castafildes as palavras terminando dessa forma mas não tem algum episódio que tem uma piada que foi aquilo colocado então assim chaves tem uma força na cultura popular que pega até quem não assistiu quem não gosta de chaves até eles já sabem uma vez eu conversei vou fazer uma denúncia aqui olá pessoal eu queria fazer uma denúncia aqui é uma denúncia séria tem uma pessoa que é incrível ele é o melhor no que faz é um dos maiores melhores diretores do mundo ele é uma pessoa íntegra bonita gente fina educada eu amo muito mas ele não gosta de chaves o nome dele é João Fonseca eu gostaria que vocês educadamente por favor fossem no instagram do João Fonseca e dissessem assim dá uma chance pro chaves assiste de novo tem que assistir direito só isso mas educadamente também não quero criar hate nele porque ele é uma pessoa que eu amo meu amigo já trabalhei já trabalhei sendo dirigido por ele e é uma honra e quero voltar também a trabalhar sendo dirigido por ele então não quero manchar meu nome mas volta aí e fala pô dá uma chance pra chaves você é tão incrível ele não gosta de chaves e é a única pessoa do meio que eu conheci até hoje que não gosta de chaves e ele fala também ele fala tranquilo porque não é o crime não é o crime jamais dá vontade de matar muita mas não é um crime deveria ser um crime? deveria deveria ser um crime mas assim eu acho assim ah porque tem vários projetos de lei não vi um deputado levando pra pro senado pro senado não pra câmara o projeto de lei que define concordo é expressamente proibido falar mal de chaves não vi se eu visse de 535 deputados 580 iam votar a favor assim olha Lucas dá pra votar muita coisa ali nesse você é um cara com muita facilidade de comunicação acho que você poderia entrar na polícia pra isso até porque a política tá bem calma eu acho que vai ser um negócio que vai trazer muita paz vai ser maravilhoso vai ser lindo a minha campanha política é eu só quero pra revogar pra vulgar uma lei sancionar uma lei dizendo que é expressamente proibido não gostar de chaves vamos ter o canal 24 horas a passão dos chaves ah mas eu não gosto dane-se você vai aprender a gostar é isso é assim que se vê chaves eu concordo eu votaria em você acho que a Plufo TV deveria ter ah mas o problema é pra televisão mas a Plufo TV deveria ter se eu não me engano eu acho que já teve alguma coisa já teve na Netflix já teve também no vídeo é no Prime Video espero que volte espero que volte porque eu fui muito preocupado com o futuro das próximas gerações não é com agora é com daqui a 30 anos porque que eu penso assim é há 30 anos atrás tinha chaves na televisão aberta tinha toda uma programação feita pra crianças desenhos que não importa a trama do desenho a trama do desenho pouco me importa vou dizer isso porque eu não não gosto de apenas um show e de Homem Girls Aventura aquele que Jackson é um amigo fim de ver essa Hora de Aventura Hora de Aventura não gosto mas tudo bem respeito e admiro também não me pegou tentei ver mas não consegui pegar também mas é hora incrível o mundo de Gumball é muito nossa quero fazer a tatuagem amo dessa nova leva mas são importantes os desenhos e a trama tanto faz tanto pouco importa como vai ser abordado como talvez pra algumas pessoas a princesa Caroço de Hora de Aventura seja problemático pra mim é maravilhoso é incrível a gente teve isso nos anos 80 e 90 a gente teve personagens assim eu lembro de alguns personagens que a brincadeira era eles tinham traços femininos mas eram personagens homens e com a voz grossa então a brincadeira por isso eu acho que é muito interessante eu acho que pra próxima geração se a gente não tiver cuidado na TV aberta pra criança a gente tá fadado ao fracasso é um fato isso acho que é um estudo isso eu quero fazer um estudo vou convidar o Guilherme Ravats pra fazer um estudo junto comigo pra gente entender a televisão aberta ela tem uma função muito importante a programação mais ainda não basta só ter TV aberta TV Cultura hoje ela consegue ter uma sua audiência consolidada não é uma audiência talvez que eles desejem mas num horário num determinado horário talvez 18 da manhã até 11, meio dia tem a programação quintal da cultura se não me engano que mantém os seus dois três pontos e mantém um pouco isso um ponto alguma coisa mas mantém são crianças que estão aprendendo estão sendo alfabetizadas muitas vezes pelos desenhos estão aprendendo novas palavras estão aprendendo novos conceitos conceitos valiosos quando você vai fazer produzir uma coisa pra criança fique tranquilo fique tranquila porque todos os percalços são para como as crianças vão receber isso então nunca vai ser feito um produto pra criança a a a a a vontade que quiser entendeu a lá vou fazer isso aqui pra criança vou ensinar não vou me preocupar com a metodologia não vou me preocupar com o que eu tô ensinando jamais nenhuma emissora aceita nenhum produtor de conteúdo aceita isso todo qualquer produto pra criança ele é feito com muito carinho muito porque a gente sabe que é feito por uma pessoa que tá aprendendo uma esponja então a gente quer ensinar coisas boas eu lembro na época quando lançou o Bob Esponja que teve uma discussão se Bob Esponja e o Patrick era um casal gay sabe é isso é uma coisa besta boba banal não tem por que ficar se perguntando isso se fosse ótimo se não fosse bom também não tem problema algum problema algum então é uma questão tem hoje desenhos que já normalizam relacionamentos homofetivos que normalizam relações interpessoais de famílias não convencionais como uma mãe e um filho só ou só o pai como é o caso São Madruga era assim sim era um era representável uma vida uma dor São Madruga não tinha mãe tinha pendeta chiquinha e não tinha dinheiro agora por que que eu acho que Chaves é o supra-sumo disso tudo porque mesmo com as dores que ele nos ensinava ele ensinava com humor e amor você nunca vê Chaves ensinando errado então pra mim é uma aula de roteiro e eu me inspiro muito em Chaves no trabalho que hoje faço que eu quero fazer pra sempre eu interpreto o personagem Bassani na novela A Infância de Romeo e Julieta tem outras coisas pra vir que eu trago o Chaves também comigo dentro da novela mas pra composição do meu personagem eu pensei exclusivamente no Chaves e a minha linha de raciocínio foi como eu posso agradecer ao SBT eu tento ser muito grato uma coisa que minha avó mencionou minha avó minha mãe que é demonstre gratidão e tem uma frase lá em casa que eu acho fantástica que sentir e não demonstrar é egoísmo você tá sentindo ah eu tô sentindo uma coisa boa mas você não demonstra então é você tá tendo uma atitude egoísta então faço questão de demonstrar minha gratidão e eu vi que não só poderia demonstrar como poderia quem sabe influenciar outras pessoas a gostarem daquilo que eu também gostei quando criança que é o Chaves então esse personagem sem conversar com ninguém eu não conversei com o nosso diretor o Rica eu não conversei com os outros diretores são quatro diretores o Marinho o diretor o senhor João o senhor Marinho o senhor João o senhor Renato e perdão o Rica mas tem mais um meu Deus do céu é não o senhor João o senhor Marinho o senhor Renato e o Rica tem uns assistentes que são também ótimos o Edu o Léo o Quaresma é uma equipe incrível e tem vem a senhora Vanessa que era diretora também a dona Vanessa e eu não conversei com nenhum deles sobre a minha referência eu fiquei quieto que legal eu esperava pra gravar e fazia não falava pra ninguém só fazia só fazia e é aquela velha história faz se reclamarem a gente conserta se não falarem nada foi então de verdade meu pensamento é vou fazer se não falarem ótimo foi melhor do mundo então tem cena do Bassani no cinema que eu mando que eu falo era melhor ter ido ver o filme do Pelé e falo ali é uma forma de obrigado Deus obrigado SBT porque eu tô retribuindo tô mongidando quem assiste sabe quem não assiste fala o que que é o filme do Pelé mantém uma dúvida vai perguntar pra mãe que é o filme do Pelé vai perguntar pra alguém pro pai ele vai falar ah isso era um bordão do seriado que eu assisti eu vou mostrar pra você e quem não assiste não conseguiu pescar informação ela não interfere ela não interfere na trama no drama ela passa desapercebida e deu certo graças a Deus tem dado certo porque eu vejo os comentários eu até divulguei acho que no Instagram outro dia não sei se você viu que fizeram uma correlação se o Bassanio que é o personagem que eu interpreto é o Chaves então tá total é o seu barriga tá total é o seu madruga tá total é a Chiquinha eu adorei eu falei é isso a pessoa pegou pescou não foi pegou a referência pegou a referência eu fiz na surdina eu lembro nós tivemos um processo durante a novela que alguns profissionais entraram e outros acabaram nos deixando o que é super comum no amor nisso a Dona Cris começou a fazer o figurino e logo depois quem entrou no lugar da Dona Cris ela pediu pra você tirar e quem entrou no lugar dela foi a Dona Mari e quando eu tive o primeiro contato com a Dona Cris na prova de figurino eu falei você pode sentar comigo um minutinho sentamos no sofá eu expliquei pra ela eu falei então eu tô com uma ideia eu queria fazer uma homenagem a Chaves e ela me olhou assim estranhando porque imagina a gente brinca o Chaves a gente pode colocar uma roupa do Chaves em um figurante numa festa que aí vira um easter egg mas um personagem da Dona ela dá o trame é muito a roupa do Chaves é a roupa do Chaves é a roupa do Chaves a roupa do Kiko eu falei não, calma vamos desenhar uma coisa que nitidamente seja interpretada por uma homenagem o Chaves se eu pedir pra uma criança desenhar ela vai fazer uma camisa vai fazer as listras vai fazer a bermuda rasgado e o e o feisório e o boné e o boné que eu lembro nossa eu adorava aquele boné nunca encontrei esse boné pra vender que é com ovo que é com abafador aqui de orelha é isso o Chaves e quadriculado verde acabou eu não lembro que cores eram as listras mas eu lembro que era laranja com alguma coisa o próprio suspensório era laranja uma época depois mudou a bermuda a camiseta mas eu lembro que esse é o formato uma camisa listrada um suspensório uma calça que vai até a canela rasgada e um boné verde e eu falei calma e se a gente colocasse ela queria colocar eu tenho tatuagem e eu queria muito esconder a tatuagem muito eu não queria que um personagem tivesse tatuagem então eu pedi uma camisa sempre de manga comprida e aí por cima a gente colocou camisas polo listradas então tem umas que é na coloração dos chasis na coloração e eu quando tem que eu chorei assim falei meu Deus do céu é o Chaves e aí ela me deu um boné verde um único boné verde não tem esse boné ele é o único mesmo porque ele não tem outro eu até brinco porque se rasgar vai ser que nem a camiseta preta se é uma droga que segue cai mostarda e continua com a mancha só fica ela manchada só fica ela manchada porque mais sempre só tem esse boné então até hoje eu uso o boné eu tenho eu tenho eu tenho que agradecer muito a Dona Cris e a Dona Mari assim agradecer um milhão de vezes as duas porque a Cris aceitou e a Dona Mari gostermou continuou com uma ideia ela entendeu e a Dona Mari trabalhou com diversos comediantes trabalhou com trabalhou com gênios os maiores deve olhar pra mim e falar que esse menino que acha que é comediente quer falar que roupa ele quer usar mas eu fui explicando falei não uma homenagem eu só queria usar na estrada na coloração do Chaves e aí teve um dia que eu fiquei muito emocionada que ela passou por mim e falou essa tá na coloração do Chaves né falei tá chegamos lá então na atuação também muitas vezes a gente chama de caco caco é quando você cria você coloca um adicional na sua fala por exemplo a fala é então tá bom vou levar esse cálculo até a cozinha e aí eu coloco um caco então tá bom vou adicionar vou levar essa essa caneca até a cozinha vou aproveitar e pegar um chocolatinho que nossa que fome que eu tô e fui embora isso é um caco eu posso mudar a fala e falei gente você sabe eu acho que eu não vou levar essa caneca por água não tudo bem eu vou vou levar porque lugar de caneca é na cozinha né tem gente que chama isso de caco que a gente chama isso de mudar a fala tem várias coisas com o baçânio no início uma pena que eu não trouxe meu roteiro vou te mandar fotos fotos dá pra colocar então agora vocês estão vendo aí pessoal as fotos eu casurava com todo a respeito aos autores a roteirista a gente também trabalha com isso mas eu durava assim falava não vou tirar isso vou colocar isso e a direção deixava eu ficava muito feliz porque eu falava tamo fazendo chaves tamo fazendo chaves eu falei vamos criar esses chaves brasileiros e é muito da ideia de como eu comentei como seria o seu madruga eu acho que perdão perdão preciso pedir desculpas eu cometi um ato falho eu falei chaves brasileiro que presunção a minha achar que eu tenho um cacique pra ser chave brasileiro perdão tem muito o que aprender e sei que tô longe Deus quiser que eu chegue aos pés dos chaves mas na homenagem eu acho que funciona porque as pessoas captaram isso e o que eu e é assim uma coisa é inspiração outra coisa é realidade o que eu vou fazer de fato e aí sim eu pensei como seria se o chaves fosse brasileiro e como se o chaves fosse de verdade mesmo porque é um adulto interpretando uma criança pra mim é uma criança mas de verdade é um adulto interpretando uma criança então eu sou um adulto e vou interpretar um adulto é o que a realidade faz na ficção né só se eu fosse aquele Jack o personagem do Robin Williams que é uma criança que vai crescendo aí tudo bem eu interpretar uma criança mas na novela eu preciso interpretar um adulto que é o que eu sou mas é um adulto em gelo que tem os traços do chaves que tem a mentalidade que o chaves tem até hoje porque o chaves era uma mentalidade excepcional inteligente então eu entendi se o chaves fosse brasileiro ele realmente ia ia se preocupar muito mais com as pessoas do que com ele mesmo ele ia querer ajudar os outros ele ia querer só o dele ele não ia querer passar por cima de ninguém que é o que o chaves ensina e se a gente tivesse acompanhado uma adolescência do chaves muito provavelmente eu acho que ele teria se apaixonado pela Chiquinha eu acho que ele e o Seu Madruga ele e o Seu Madruga ele poderia trabalhar com o Seu Madruga sim eu acho que ele ia ser um grande braço direito do Seu Madruga ele e o Kiko iam ser amigos pra sempre o Yonigo também acho que eu não posso estar completamente equivocado mas eu acho que talvez eu ia me aproxime talvez eu me aproxime se o chaves tivesse virado adulto sim talvez eu me aproxime Deus queira que sim pelo amor de Deus não me interpreta errado pelo amor de Deus eu não sou ninguém ninguém comparado a Roberto Volanhos nem a ninguém também eu só quero chegar aos pés deles só isso por isso que eu peço licença a vocês aos fãs que podem ficar ofendidos né os caras de forma alguma Lucas porque eu acho que as pessoas entendem primeiro que eu acho de uma forma geral cara eu nunca vi alguém falar eu não gosto do Lucas Salles tipo você é um cara muito querido assim muito obrigado pela galera você não é o cara que divide opiniões ou tem esse tipo de coisa principalmente a gente começou a conversar e tudo por conta do Bassanio é verdade tem toda a razão começou a conversar por conta dele e eu achei a ideia genial porque foi pouco pouco tempo depois de ter chegado à tona os episódios do Miguelito se foi aquilo dos anos 2000 da RedeTV que foi ao ar bons episódios lembra disso? lembro completamente eu não lembro de assistir mas eu lembro eu lembro de assistir a outro produto da RedeTV que era uma espécie de Chaves também com o o que o que o que o que rapaz ele foi o Vila Maluca né que você lá falou muito bom o que o que o que o Marquinhos o que o que o que o que esse eu assisti mesmo o Miguelito não assistiu é o Miguelito foi muito rápido uma semana só né foi uma semana só pro ar porque ele era uma cópia muito direta de Chaves assim ele era bem uma versão tentava fazer uma versão brasileira dentro de uns moldes parecidos só que aí eu acho que entrou a genialidade eu acho que porque que é tão interessante não tô aqui bajulando porque você tá perto mas eu acho que isso é o mais interessante Miguelito foi rejeitado na época até mesmo quando veio à toa muita gente fez escarne falou muito mal e tudo mais principalmente porque tentaram pegar a ideia assim de Miguelito de Chaves como uma coisa super infantil e deixaram ainda mais infantilizada só que não Chaves tem muitas lições Chaves lida foi feito principalmente na época no começo lá no México pra pegar um público familiar inteiro então os pais poderiam sentar pra assistir aquela coisa que a gente tava falando não fica velho daqui a gente tá adulto e continua vendo sem infantilizar então quando você chega e presta uma homenagem como essa que é bem o easter egg né que é o não é o não é eu acho que você foi profundo nisso eu acho que é realmente é um easter egg muito na cara assim mas ao mesmo tempo não muito na cara também você fala sei lá e mantém vivo cara eu acho que você tem sim todo o direito e o dever não é nem se comparar o tema mas você tem o aval da ideia que eu acho que foi sutil muito bonito porque cara não tem mais na TV é uma pena é uma pena é uma dor é uma dor e eu até comentei é um estudo que eu preciso fazer mas isso vai afetar drasticamente negativamente as gerações eu comecei falando isso dos programas de humor hoje na TV aberta ela representa ainda por mais que você tenha acesso graças a Deus é um cartão de crédito e é um aplicativo de streaming é um acesso muito pequeno assim tem plataformas que não conseguem contabilizar acho que nem 30 milhões de assinantes no Brasil é um número expressivo muito bom 30 milhões é muita gente mas ao mesmo tempo não é nada nós somos 200 milhões no Brasil então 30 milhões você está pegando 12% não é nada não é nada então é pouquíssimo isso então 12% tem acesso ao mundo agora os outros uns 88 não tem e eu concordo muito com isso porque eu acho que muitas vezes as pessoas nem falam assim ah mas por que quantas vezes a gente recebe comentários de tipo ah mas por que vocês estão preocupados de Chaves voltar para a TV pô daqui a pouco vai para um streaming mas é melhor sobreviver no YouTube falando não cara Chaves é uma das coisas mais democráticas é popular não é para ser algo editista só para quem pode pagar exato não nasceu assim não fez sucesso assim é isso exatamente isso exatamente isso elitizar Chaves para ver uma coisa e a pessoa pode até pensar mas elitizar mas são só 990 mas tem gente que não pode tem gente que não tem cartão de crédito é isso tem gente que se a plataforma estiver fazendo um boleto ah você paga por um boleto você pode até pensar até aumentaria talvez a quantidade de assinantes e não tem nada disso essa realidade de acessibilidade é pífia comparada ao Brasilzão mesmo é o Brasil que às vezes não consegue ter uma televisão às vezes ele está usando a televisão de 14 polegadas de tubo ele ainda não conseguiu comprar uma televisão nova e você vê isso não é no quando eu comento isso as pessoas falam ah você está falando do norte do nordeste não estou falando disso no sudeste a sociedade é uma demonstração disso são várias pessoas de diferentes níveis econômicos vivendo no mesmo lugar você chega a famosa aquela foto do Morumbi aqui que é um bairro da zona sul é um bairro rico um bairro de classe A teoricamente que tem uma piscina ao lado de uma favela aquela foto é célebre porque são dois mundos completamente diferentes ele tem 9,90 para gastar por segundo o outro não tem 9,90 para gastar por mês é isso então ele não pode às vezes assinar uma plataforma tem que saber popularizar não só isso acho que a plataforma é de importância de extrema necessidade uma necessidade muito importante porque quando você consegue ter acesso a plataforma você dá valor e aí você entende o valor da importância poxa consigo ver um filme que foi produzido lá fora nossa consigo acessar o filme a hora que eu quiser eu realmente não estou preso na grade da televisão nunca ninguém esteve a gente sempre se adaptou mas quando vê essa modernidade ela de fato nos ajudou muito eu vou até usar a expressão que ela nos salvou ela nos salvou porque no final de semana onde eu quero ver uma série e não tem na TV aberta ou não tem na TV fechada eu posso ver a série quando eu quiser então sim ela me salvou ela me ajudou muito só que a gente não pode se esquecer de que existe uma mídia que ela é feita para quem não tem nada e aí quando essa mídia é feita para quem não tem nada ela ensina tudo ela ensina tudo por isso que essa responsabilidade que se cobra não só de programas jornalísticos mas de programas de entretenimento ela é válida sim tem que cobrar mesmo mas a gente tem também que cobrar conteúdo então a gente tem que ter conteúdo para criança acho que tem que ter conteúdo para adolescente a gente se esquece de adolescência não vejo hoje pessoas falando sobre educação sexual na TV aberta que eu acho que é uma coisa é muito louco falar nisso mas nos anos 90 a gente falava sim era muito louco uma alhação falou disso de educação sexual pelo amor de Deus uma alhação ensinou sobre usar camisinha sobre usar preservativo sobre tomar cuidado então uma alhação ensinou isso a gente isso é muito louco muito louco muito assim como eu acho que a gente regrediu a gente acha que a gente está evoluindo mas em questões de conteúdo a gente reengrediu eu vejo séries hoje que não tem um roteiro que Chaves dá de 1 milhão a 0 e até puxando disso concordo 100% com isso porque eu acho que naturalmente a gente parte da visão de mundo que a gente tem onde a gente está e fala não mas por que só 9,90 a Enrede já está bem mais caro daqui a pouco para todo mundo vai apertando não tem como consumir vai faltando debates importantes ensinamentos importantes em todos os lugares nos programas e tudo liga a TV cara é difícil ver uma faixa horária infantil o SBT é uma das únicas se não a única que ainda mantém ainda os desenhos ainda a coisa ali e aí a gente entra num outro ponto que eu acho curioso pensar e eu tenho uma grande dificuldade posso estar ficando velho? posso não mas acho que não é uma idade hoje eu não falo isso talvez estamos ficando velhos talvez Felipe já ficou né Felipe já já ficou tem todos os anos mas assim eu percebo cara a falta de paciência da galera com tudo e o acesso sempre na mão ou como isso vai tornando por exemplo Vila dos Chaves das preocupações com roteiros sim a gente faz 3 vídeos por semana 15 minutos cada é muito é um volume muito alto não pra assistir mas pra produzir parabéns sim é muita coisa parabéns eu encontrei 3 pessoas esse final de semana que me conheciam na rua e elas falaram de onde você tira tanto tema eu falei eu não sei mas na verdade eu sei os inscritos que mandam a gente vai procurando é ótimo isso é ótimo porque é uma comunidade que vai alimentando porque eles querem ver mais vídeos a gente quer produzir quer direto no que eles pedem só que aí desses 15 minutos o que eu faço eu tenho um desenho que a gente fez no canal em que assim 30 segundos de introdução e o resto do conteúdo antes era um pouco mais foi diminuindo até 30 segundos então de 15 minutos isso tem 30 segundos de introdução a pessoa comenta o vídeo começa em 033 33 33 segundos eu tô ficando velho não 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 tá é a nova geração mesmo é muito louco falar isso tem essa nova geração que veio de 2010 então agora em 2020 ele já tem 10 anos ele já tem 12 então ele já tem poder aquisitivo não mas eles tem poder argumentativo exato essa é uma palavra é uma teoria minha não é um poder aquisitivo então não é o cara que vai desligar e não vai se inscrever no seu canal é o cara que vai vai tirar tempo pra reclamar de você então não só de 2010 pra cá mas de 2000 pra cá sim então pensa de 2000 pra cá é o cara que já tem poder aquisitivo a gente se diz que ele tá trabalhando tá ganhando dinheiro dele então ele pode mas ele ele acha que pode reclamar também é esse acesso a gente não teve a gente não foi a gente aprendeu a simplesmente desligar o mudar de canal eles não eles reclamam mesmo eles querem reclamar eu acho que o diálogo ele é muito importante e sempre tem que haver mas as pessoas não entendem dialogar não sabem dialogar elas acham que é pessoal o vídeo começa de 0 e 33 não nos fere nos dói no ponto de caramba ela não conseguiu esperar 30 segundos é isso eu tinha que esperar uma semana pra ver o episódio novo do Dragon Ball Z eu tinha que esperar esse é o ponto eu tinha o que nem quer eu passava de segunda a sexta eu tinha que esperar sábado e domingo pra voltar da sexta não tinha isso filme agora filme a gente tinha que esperar e quando a gente perdeu o pai não levou ao cinema não daqui a pouco dá uma tv trem trem você pode sair na janela de tv aberta e às vezes chegava já chegava cortado pra caber exatamente aí o pessoal corta umas coisas que você fala não calma calma daqui a pouco chega na vizinha locadora você vai e não tem mais já alugaram tudo pô pai você não quis me trazer agora às 5 da manhã droga e eu percebo esse mesmo tipo de comportamento com tudo por exemplo eu sempre fui apaixonado por música comecei a tocar instrumentos cedo e tudo mais então era uma dificuldade pra ir atrás e conseguir sei lá revistinha de música pra tocar no violão acesso de alguma coisa de bateria bateria não tinha muita informação então nossa era tão difícil conseguir hoje em dia tem tudo ali na mão e consequentemente eu vejo menos crianças e jovens interessados em pegar um instrumento pra tocar então de uma forma geral cara o que eu percebo a gente tenta fazer vídeos com começo, meio e fim e que principalmente assim o vídeo ele seja ele passa alguma informação coisas, curiosidades dados e tal mas exatamente pra gente sempre fugir da coisa tipo eu não quero elitizar eu quero que enxave eu sempre for algo legal o vídeo tem que ser legal antes de mais nada tem que ser legal é muito bom talvez não tem gente que vai assistir eu vou achar tudo bem tem os seus episódios favoritos de enxave e tem aqueles episódios que fala tá bom inclusive tem vídeos que a gente olha e fala cara esse vídeo aqui é demais assim como tem vídeo às vezes o vídeo foi bem de visualizações mas eu falo se eu pudesse eu trocava com outro que é bem mais legal mas não acontece tem algoritmo não tem interesse tem que fazer o que bom tem pra todo mundo e às vezes eu vejo isso assim a pessoa tira um tempo pra reclamar dislike porque tem muita propaganda a gente nem controla isso sabe dislike porque demorou pra entrar no assunto dislike porque vocês fizeram uma publicidade é que eles sabem que isso machuca é engraçado é isso ele não tem o poder de comprar algo seu ele não tem nem como ele só consome seu produto e ele se acha no direito essa pessoa se acha no direito de dizer que vai dar dislike pra te machucar porque você não fez do jeito que ela quis eu odeio esse argumento mas é um fato não esse que ele usou mas tem uma frase que diz assim a gente tá criando uma geração muito intolerante e quanto mais a gente ensina sobre respeito sobre diversidade sobre igualdade mais se cria uma sociedade intolerante que não sabe tolerar perfeito e é muito louco e é exatamente esse ponto que eu da sua fala de de criança da dificuldade pra assistir de como faz falta não ter esse conteúdo pra criança que era uma coisa assim poxa a gente cresceu com uma tv pra família assistir então você tinha que torcer pro seu pai não tá querendo assistir uma coisa pra você poder assistir aquilo quarta noite você sabe que é futebol você sabe deixa que você vai ver outra coisa você vai vender o jiminha você vai ver outra coisa você fala e não dá exato porque com o momento que você tinha pra conseguir assistir o que você queria você não tava pensando em reclamar você só queria curtir aquilo você queria mas digamos isso ficaram as lembranças mais gostosas das nossas vidas dos anos 90 é o famoso almoçante do Velo Chaves é tomando café da manhã eu já eu cheguei a tomar café da manhã e ver Chaves numa época eu acho que eu já adolescente ele começou a passar seis da manhã não era sete da manhã acho que eu ia isso bem cedinho acho que empolengava pro bom dia companhia né eu tava eu lembro que eu tava começando na faculdade me entrando na faculdade em 2010 e era uma fase que eu acordava muito cedo também porque eu tinha o cabelo comprado eu tinha que dar o trato no cabelo porque senão o cabelo ia desse tamanho e aí eu tinha que acordar bem cedo pra dar uma escovada no cabelo eu lembro de assistir e lembro disso também de assim de olhar e falar eu já acordo muito cedo você vai acordar um pouco é você shine como 19 anos é eu também eu peguei nisso também eu lembro dessa era eu aprendi eu lembro eu aprendi a faculdade 17 que eu lembro de acordar pra ir pra aula pro curso e falar nossa você tá fazendo chá pra descobrir porque eu sempre gostei de acordar e ligar a televisão sempre eu faço isso até hoje graças a Deus é eu acordo e ligo a televisão vou pra cozinha vou fazer o café da manhã e já ligo a televisão e arrumo a casa ouvindo a televisão é porque eu sou um fanzaço de carteirinha de televisão e eu consumo tudo maravilhoso eu só não tenho consumido eu consumo muito as quatro principais que é a Globo é o SBT a Record e a RSTV o que eu mais assisto não é não é da boa não é querendo impressionar nada mas é o SBT é o que eu mais assisto sempre foi o que eu mais assisti inclusive inclusive no Rio de Janeiro onde predominantemente é a Globo né com uma audiência muito muito alta né mas eu sempre assisti a SBT canal 11 sempre lá e aqui em São Paulo canal 4 canal 9 canal 4 SBT é o 4 né é que é 9 né é é que São Paulo é 4 no Rio 4 é Globo é esse é um dos vídeos do canal que mais tem documentários algum dia eu falei sobre isso eu falei como é na sua cidade comenta aí totalmente diferente é o Globo é Globo no Rio é 4 o SBT é 11 e aí aqui em São Paulo é 4 e o SBT e o Globo é 9 13 5 é é isso aí 13 é Band é Band é Band 7 é Record 7 é Record 9 é a RSTV9 é isso aí 11 é Gazeta pode querer e o Futuro é 2 isso o Futuro é 2 2 é o Felipe Felipe também é do quero ser o melhor amigo do Felipe Domingo e nesse papo de TV tem uma coisa que agora você trouxe interessante a gente tá falando de internet como se as gerações mudaram e tudo mais você pegou as duas você trabalhou no parafernário depois foi pra TV ou então antes foi pra TV eu comecei na verdade eu já trabalhava na TV mas eu tenho até uma curiosidade não sei se eu já falei isso antes mas eu não ia pro parafernália não? por um segundo eu pensei em não ir pro parafernália no parafernália quem me levou foi um grande fã de Chaves mas um fã absurdo de Chaves e um dos vídeos que a gente mais que nós fizemos em parceria que mais bombou tem um pouco do modo Chaves que é o vídeo que remédio que é o César Maracujá foi ele que me levou para a Fernália e eu sempre agradeço a ele imensamente a ele que mudou a minha vida ao César e ao Osiris Larkin porque Osiris Larkin um grande diretor e o Maracujá um grande ator convendente com roteirista eles levaram o meu nome eu conheci o César através do canal dele do Ish acho que na época não se chamava Ish era um outro canal que era como surgem os funks que eles acabaram viralizando o não salvo viralizou indicou o vídeo deles aí viralizou eles acabaram produzindo muito e uma namorada minha na época assistiu e ficou apaixonada assim que tal e eu vi o vídeo achei de uma genialidade incrível e eu tava montando o espetáculo na época e aí eu mandei mensagem pra eles falei cara vamos conversar porque eu tô montando o espetáculo vocês são ótimos atores eu acho que seria legal e fomos eu e o Victor Lamomia que a gente é amigo desde os 14 anos de idade fomos fazer uma reunião e nessa reunião tava o Maracujá o Portugal o Alain Eber e o Goiaba e a gente conversou das nossas ideias e a gente acabou ficando amigo então a gente sempre ficava falando conversando aí um dia ele falou cara te indiquei pra fazer um vídeo no Parafernalha que eu acho que um amigo do Portugal levou ele aí o Portugal levou o Maracujá e o Maracujá me indicou eu falei não Maracujá acho que não eu tava trabalhando na Rede Globo na época foi em 2012 não 2011 falei não tô aqui acho que vou focar mais na televisão mesmo que eu gosto só vim fazer um vídeo e ele pedia acho que umas 3 vezes e ele é tão querido tão querido eu falei ó eu não lembro se eu falei isso pra ele mas foi o que eu pensei eu falei eu vou aceitar só por ele pronto vou fazer o vídeo a gente foi gravar o vídeo não tinha não existia a Porta dos Fundos na época a gente foi gravar o vídeo e gravamos o vídeo deu super certo e depois eu voltei pra gravar o vídeo nessa época já acho que já existia o Porta dos Fundos e a gente acabou gravando e eles gostaram de mim e aí o Osiris Larkin com o César Maracujá me mostraram pro Felipe Neto na época que era um produto do Felipe Neto era uma empresa do Felipe Neto e o Felipe Neto tava com uma ideia de ter um elenco fixo e aí me convidou e ele me chamou pra conversar eu lembro de ir lá conversar com ele e ficar numa dúvida se será que eu aceito será que eu não aceito e aí tem uma coisa que eu faço muito que é sempre eu peço um dia pra pensar e eu peço com calma fiz muito isso na vida na carreira e não sei se vou continuar fazendo que é pedir um dia pra pensar pra analisar a proposta acho que é bom dar uma dica assim sempre me passa um dia pra pensar mas é pra pensar mesmo pensa ou pra se fazer de difícil ou pra se fazer de pista mesmo isso sem exalações e aí a gente ia pra pensar e vai a pessoa lá e fala então pensa em dizer olha um contratante né a gente já viu o dia das coisas enquanto você pensar e aí eu falei um tempo que eu queria entender como era essa tal de internet e aí eu lembro de ir pra casa estudar um pouquinho a gente fala de estudar a gente pensa que a gente vai se amontoar nos livros né mas eu comecei a estudar métrica ver como é que é o índice de aprovação do público como eram as visualizações comecei a fazer um comparativo com a televisão olha esse vídeo aqui deu quase um ponto interessante olha esse aqui deu quase dois pontos legal bacana olha acho que vale a pena uma forma de expressar meu trabalho e aí eu falei vou botar uma condição eu vou aceito dentro das condições que ele me deu na época que eram condições assim pra época pra mim foi ótimo foi uma oportunidade de ouro hoje em dia obviamente acho que eu não aceitaria porque são eu aceitei naquela época pra não aceitar hoje em dia natural eu acho que é o natural você hoje você vai investir pra você ter o seu retorno consumar nisso então na época fazia muito sentido investir como hoje em dia faz pra em outros projetos pra em outras áreas né talvez até dentro do humor dentro do mesmo segmento mas com outros projetos com outras talvez em outros posicionamentos outras posições dentro do projeto então na época fazia muito sentido pra mim eu topei foi um investimento muito forte meu obviamente deles também mas acho que um pouco mais do meu porque eu aceitei em condições que não tinha salário no início acho que eu fiquei três meses seis meses não lembro o tempo que eu fiquei acho que três meses eram sem salário algum e acho que num determinado momento ele viu que perdeu um dos atores e o Porta dos Fundos nos ajudou muito eu sempre comento isso o Porta nos ajudou imensuravelmente porque o Porta veio com profissionalismo profissionalismo de de televisão de cinema e não de equipe técnica não de equipamento mas sim de relacionamento de como você se relacionava com o seu elenco de como era como era a sua postagem como era o seu relacionamento para o público era uma coisa muito profissional o Porta sempre foi profissional eles nunca isso é um elogio que é genuíno mesmo porque eles nunca demonstraram nenhuma fraqueza o Porta Final ele sempre foi um pouco amador porque fez sempre com amor então o Porta Final ele lançava vídeos tinha um canal aberto para com os fãs tinha um canal só para os fãs eram coisas muito bem estruturadas muito bem boladas mas eu acho que sempre com uma questão de foi feito em cima da hora eu fui lá não teve tanto acabamento não teve tanto não teve um olhar técnico por cima ah isso que deu para fazer então posta foi sempre assim por mais que hoje não para a finale eu vejo tiveram milhões não tiveram centenas de profissionais talentosíssimos que começaram lá espero que eu seja um deles também e aí foi quando o Felipe Neto entendeu que a gente merecia um salário Deus nos deu um salário e eu até falo esse salário foi o meu até o final fiquei de 2011 até 2017 foi o mesmo salário eu nunca tive aumento em nada e sou muito grato a eles de verdade ao Felipe obviamente mas principalmente ao César Morpujá aos eles lá a tantos outros que acabaram me ensinando o Daniel Cury que eu tenho um incrível amor conhecer lá ele adora o canal o Daniel Cury ele é um anjo assim o Daniel Cury é uma pessoa que eu amo muito amor assim como o Osiris Lark o César Morpujá tantos outros que eu tive a oportunidade de trabalhar a Leme Zerra grande produtora não sei onde ela está trabalhando agora mas durante anos a gente trabalhou juntos na Parafernália era uma incrível competentíssima inteligente muito incrível em tudo que faz não só ela como a Alessandra também Alessandra era incrível Alessandra nota um milhão diversos outros profissionais também que eu acompanho hoje na vida o Thiago Leme que hoje está graças a Deus um cara importantíssimo dentro da webinde que é merecidíssimo merecidosíssimo tantos eu fico com medo de esquecer de alguém muito importante mas eu fui muito feliz naquela época lá produzindo e achei por um momento que não era a minha praia por um momento assim num dia eu falei ah não vou aceitar um dia antes de eu falar de eu dizer sim eu fui pra casa fui pra casa dos meus pais eu estava morando com a minha avó na época minha avó estava doentinha minha bisavó na verdade estava doentinha estava acompanhando ela falei acho que não vou aceitar não mas aí abri o computador comecei a pesquisar comecei a estudar falei é vale a pena e mudou a minha vida que legal eu acho que hoje eu não estaria aqui se eu não fosse para a Fernária de verdade que engraçado não estaria mesmo é tanto que o CQC veio através do Para a Fernária ah é na verdade ao meio tempo 50 e 50 veio através de um filme que eu atuei que é o Desenrola e o Para a Fernária o diretor Diego Pignataro aqui eu também deu a vida ele estava procurando repórter para um programa na MTV estava procurando ele foi ao Brasil ele é argentino veio ao Brasil foi ao Rio de Janeiro procurar fazer teses e não encontrava não estava feliz e aí a produtora Laís Andressioli a quem eu deu uma vinda lembrou quando adolescente ela viu um filme que tinha um cara engraçado no filme e aí digitou o nome do filme botou no Wikipedia pegou meu nome quando ela colocou no Google o vídeo o primeiro vídeo que aparecia era um vídeo do Douglas Félix a quem eu também devo muito porque mudou a minha vida amo muito o Douglas não sei como ele está hoje em dia mas tenho muito carinho por ele foi o diretor de conteúdo do Para a Fernária durante um tempo foi o coordenador de conteúdo do canal A Toca que era um canal de making off do Para a Fernária o Douglas Félix ele fez um vídeo com os melhores momentos do Lucas Salles do Para a Fernária e aí ela mostrou clicou nesse primeiro vídeo mostrou o Pignataro o Pignataro falou que chama ele e aí a minha vida mudou da água para o vinho por conta dessas pessoas o Douglas Félix pelo filho do Para a Fernária pelo sábado que o Jack me levou e sou muito grato mesmo a todos eles e foi uma honra eu aprendi muito no Para a Fernária eu acho que tem dois momentos na minha vida que eu aprendi muito no Para a Fernária onde eu vi funcionários se desdobrando para treinar o melhor onde a gente eu aprendi muito em sala de brainstorm eu aprendi muito com empateiro eu aprendi muito com aparelhagem com equipamento técnico com operação aprendi a dar muito mais valor do que eu já dava e a outra fase foi nos Estados Unidos onde eu já tinha aprendido não tinha colocado tanto em prática quanto eu gostaria e nos Estados Unidos eu fui obrigado porque fui trabalhar nos Estados Unidos no backstage trabalhei no for blind mas eu trabalhei muito no backstage então o que eu já sabia eu tive que redobrar e colocar em prática como operar desde a coisa mais simples como operar o foco de uma lente não deixar doce até como saber o cabeamento correto para a gente colocar saber ler o cabeamento saber qual a exposição tudo a posicionar a iluminação foi onde eu aprendi muito colocando mais em prática ainda e acho que esses dois momentos ali de ensinamento para mim foram incríveis que legal que assim desculpa mil perdões do que eu te interromper porque eu lembrei de uma coisa não, não por favor é porque eu convivi com muitos mexicanos nos Estados Unidos ah é em 2015 2016 fui aos Estados Unidos minha mãe tinha me dado uma camiseta da Renner que era o Chaves que linda é uma camiseta linda linda que era o Chaves segurando a famosa a imagem dele que tem do vinil que ele segura o negócio assim e e olhando assim né foi num Dunkin Donuts nos Estados Unidos até lembro perto de não foi Winter Garden foi Winter Park perto de Winter Park foi num Dunkin Donuts tinha acabado chegando nos Estados Unidos já tinha ido algumas vezes aos Estados Unidos eu não lembro se foi a terceira quarta vez e aí chegamos pousamos pegamos o carro ao lugar que a gente ia para viajar eu e a minha ex-esposa a gente ia para visitar só para turistar pegamos o carro e eles estavam pensando não foi Winter Park porque Winter Park é o contramão do aeroporto foi algum lugar no caminho do aeroporto indo para algum lugar e a gente viu um Dunkin Donuts se não me engano acho que perto de Winter Garden é perto de Winter Garden aí a gente chegou tinha um Dunkin Donuts lá e entrei e eu só fui camiseta e aí com um casaquinho na mão só foi camiseta e aí o atendente miralo miralo está usando usando la camiseta del chao miralo mira o chao de onde de que parte de é de México de qual cidade qual provincia de México na hora perdão eu sou brasileiro eu não sou mexicano pero me gusta muito do chao o chao me encanta o chao em Brasil o chao é muito importante para a cultura eu começo a falar e começo a chorar e eu começo a dizer mira o chao é muito importante para a minha vida tal 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 e eu falei aí eu falei onde é que é o banheiro é o banheiro onde é o banheiro ele apontou fui lá tirei a camiseta voltei o meu casaco voltei e falei um regalo irmão dê tchau para o outro tchau e aí e aí deu um abraço tiramos uma foto dele segurando a camiseta ou seja esse cara tem uma foto com um cara que ele não faz a mínima ideia que é se eu der a camiseta para ele está guardado e eu dei a camiseta para o chao porque nos Estados Unidos não tem essa camiseta talvez tenha no México mas nos Estados Unidos onde o cara está morando trabalhando se esforçando para ter uma vida digna para ter tudo que ele merece ter não tem a cultura dele simbolizada por restaurante talvez por algumas festas mas no vestuário mesmo ele talvez só tenha a camiseta da seleção sei lá não tem algo que ele fala é tchau é tchau e que você reconheça só que aí vem o poder do Chávez você é um brasileiro que consegue falar a mesma língua que o mexicano e não o espanhol é a mesma língua do amor porque ele se emocionou com a camiseta eu nem sabia essa camiseta eu botei essa camiseta claro que eu sou fã de Chávez mas não foi de propósito eu estava nos Estados Unidos eu podia ter colocado em Orlando eu podia ter colocado a camiseta do Nicky sim qualquer outra qualquer outra eu podia colocar uma camiseta branca e aí foi muito legal acho que era para ser mesmo porque quando ele me viu ele ficou emocionadíssimo quando eu dei ele não acreditou assim ele ficou muito emocionado foi muito legal e eu vou ao México de vez em quando é muito gostoso para passar férias e amarato é sempre que eu vou ao México eu vou muito em Cozumel e Costa Rica e não é Costa Rica é Costa Maia perdão mais nos outros lugares sempre que eu vou eu falo de Chávez o tratamento é diferente sério? o tratamento é muito educado olá, bem-venido bem-venido ao México eu quero bem-venido a Cozumel talá, talá eu falo ai que legal é e aí eles falam cara juro por Deus já abro um sorriso como é que você sabe? como é que você conhece? eu falo não, no Brasil passa eles ficam impressionados que eles não tem a mínima noção de que foi o sucesso porque no país foi muito sucesso mas fora do país o que foi fazer o programa na Venezuela eles tão forte que era sim o mexicano não tem essa noção? não tem, cara não tem é muito louco isso é tipo a gente é reforçado diariamente a importância do Pelé de diversos outros que simbolizam para o Brasil mas imagina para um mexicano que não teve talvez o Bolanho faltou ser valorizado no México faltou e é engraçado você comentar sobre isso porque a gente recebe o conteúdo é todo feito em português mas sempre tem comentários de mexicanos falando eu não sabia que o amor de vocês pelo Chaves era tão lindo eu tô assistindo o canal porque eu tô aprendendo português com alguma coisa que eu vi na minha infância é muito louco tem muita gente de países da América Latina que tão assistindo vídeos do Vila do Chaves aprendendo português comigo falando com a dublagem que mentira olha onde vai é muito louco porque é um negócio um produto muito único e que eu acho que Chaves talvez por ser algo que mexe mexe tanto com lembranças com memória afetiva conecta pessoas como pouquíssimas coisas por exemplo você comentou sobre sua família olha que maluco né você comentou sobre sua família da forma como você cresceu e tudo mais com certeza a TV que era o que você ficava mais assistindo te pegou você foi assistir o Chaves você foi divertindo e hoje você é um cara conhecido no país inteiro fazendo um monte de trabalhos que você migrou pra TV você tá fazendo um negócio que tem um que de uma homenagem você tá mantendo vivo tomara deixou os vivos se alguém pegou a referência eu já sabia que tinha referência eu não sou suspeito mas eu tenho se as pessoas que estão assistindo pegaram a referência você tá mantendo vivo cara um negócio olha os shows vai né cara como tudo de uma certa forma tá interligado nós ficamos amigos por causa de Chaves exatamente isso é muito lindo é como Chaves não só formou o meu caráter mas como formou a minha vida total acho que eu até brinco isso brinquei isso num episódio que eu fiz no meu podcast de áudio que eu mencionei eu falo existem dois tipos de pessoas no mundo as que gostam de Chaves e as que ainda não gostam de Chaves porque quando for ver direito vai gostar de Chaves e vai ficar emocionado eu acho que tem uma questão geracional que as vezes migram pessoas que quando Chaves chegou aqui no meio da década de 80 algumas pessoas já tinham um pouco mais de idade talvez não pegaram mas se você vai pro lado técnico da coisa como você bem disse de roteiro você entender como não tem buraco como tudo é tão tão equilibrado callback tem referência direta e agora posso só fazer uma prestar uma homenagem a quem fez isso ser possível por favor porque existem duas eu não posso falar duas pessoas mas existem dois pontos muito importantes Chaves da criação Bolanhos é o gênio o maior de todos e a dublagem brasileira sem dúvida eles são eles são o Gastaldi o seu Nelson o perdão não vou lembrar o nome deles agora mas eles são de extrema importância eu acho que são eles os responsáveis no Brasil pelo produto certo na verdade eles e o exibidor e o Silvio Santos e o outro diretor que eu esqueci o nome que comprou a briga que o grupo Silvio Santos não queria exibir é o Salatiel Laje pode ser eu não sei eu não lembro o nome dele agora mas eu sei que foram só duas pessoas que compraram a briga o grupo Silvio Santos é um grupo formado com todas as empresas do Silvio o SBT Mandelos e ele divulgou ele compartilhou assim falou pessoal o que vocês acham de trazer esse seriado esse enlatado o termo é enlatado porque vem em latas e é um filme em película então você coloca e pronto o que vocês acham da gente trazer esse enlatado é barato aí vem eu coloco pra criançada e ninguém quis falar que ridículo pelo amor de Deus adulto fazendo criança não vai funcionar claro que não claro que não e de uma certa forma não funcionaria se não fosse o Chaves se não fosse o Bolan e sua trupe fazendo tanto que o Miguelita não funcionou tanto que tem diversos outros que não funcionariam acho que houve tentativa e não funcionou os episódios que os trapalhões copiaram não funcionou não tem um episódio célebre dos trapalhões tão bom quanto o do Chaves são bons obviamente sim é discutível mas não tão bom quanto o Chaves foram então acho que tem esses dois pontos no Brasil do sucesso o sucesso é responsável pelo Silvio Santos pelo próprio Silvio Santos patrãozinho e o outro diretor que eu esqueci o nome que compraram a briga e falaram não mas a gente quer ele falou Silvio traz quer banho sim e ele falou você acha vou trazer trouxe e obviamente a equipe de dublante sim e eles são responsáveis pelo Chaves sim todo um trabalho porque tem você precisa traduzir né e aí pra colocar lá em bocadura isso inteligência artificial nenhuma vai fazer nenhuma e até pra gente fechar porque de todo o papo que a gente tava falando uma boa parte sobre inteligência artificial sim e fechar porque na verdade se deixar a gente vai ficar nossa seis horas seis horas eu só te conto então a última história por favor que foi a mais recente assim eu tenho a playlist com as músicas do Chaves é e eu fui fazer uma viagem agora no ano de 2023 é até bom porque quando isso pra posteridade eu vou lembrar desse momento eu fui fazer uma viagem que eu sempre quis fazer que era uma viagem pela Europa vai ser Europa e eu fui fazer uma viagem sozinho então tem o seu lado positivo mas tem o seu lado negativo e tava meio complicado porque antes de eu viajar minha mãe caiu no golpe e aí eu perdi uma grana aí tive que pagar várias coisas aí perdi uma grana tava ferrado de grana indo pra Europa que contradição a pessoa indo pra Europa é o famoso Dona Florina toda endividada mora na mesma vila que o São Madruga mas acha que é rica minha gentalha vai a Capuca eu também vou nós também vamos que eu vou passar as malas eu fui pra Europa uma vez tomei um pé na bunda na Europa mentira tava de pé na bunda ouveu tira caralho essa é uma história gigante o canal começou pra mim me enraxar de pé na bunda caralho obrigado só a mão em dela com a mão em dela pelo amor de Deus você tem que tatuar a mão em dela você é muito importante muito obrigado te amo obrigado isso você ah esse daí tecno da esporte e aí que eu na Europa você tomou o pé na bunda eu já tinha tomado o pé na bunda já tinha eu já tinha tava super de boa eu vou comemorar e aí eu tava lá e eu e aí num determinado dia eu tava muito as gravações pra novela já tinham começado muito assim eu sempre como eu sempre estou muito nervoso é uma responsabilidade ser ator é uma responsabilidade que assim só quem é ator entende mas obviamente como assim como ser médico é uma responsabilidade gigantesca como ser advogado tudo qualquer profissão como ser faxineiro é uma responsabilidade gigante e importante mas eu tava muito apreensivo porque eu falei será que as pessoas vão gostar ou não porque eu realmente quando eu digo pra alguém não se importe com o que os outros vão achar eu não posso dizer isso pra mim eu não devo dizer isso pra mim eu tenho de me importar o químico é realmente quem paga minhas fontes é quem eu devo a quem eu sou eternamente agradecido e eu me preocupo com eles principalmente com o que eles acham e com o que eles gostam sim então eu tava um pouco apreensivo meu Deus nervoso e do nada foi dia 1º é foi dia 1º de janeiro eu passei vamos lá sozinho é dei um pé na bunda de namorado é um tal de Renan de namorado é a bunda dele eu tava eu tava sozinho e aí eu tava andando nas ruas de Paris é muito chique falar isso né desculpa eu gosto muito perdão ela andou nas ruas de Paris mas tava ouvindo Chaves olha aí que legal e aí começou a tocar a música do Seu Madruga eu tava ouvindo essa música e eu comecei a chorar muito sério porque eu pensei o Seu Madruga nunca desistiu e eu juro por Deus isso foi de um que legal de um significado pra mim muito forte até hoje eu ouço essa música e eu lembro ele não desiste as coisas vão dar certo e a música é muito linda que ele fala é que a música é sobre Seu Madruga ganhou na na Mega né eu não lembro na Loteca né na Loteca ganhou na Mega e vai comprar pra toda a população vai pra casa pra todo porque falou mais alto o que tem no coração ali pra mim Marta que ele fala que é isso Seu Madruga é do caralho Seu Madruga é uma pessoa incrível Seu Madruga bateu no chá porque ele merecia mas é uma pessoa incrível e aí ele fala e aí Seu Madruga termina porque é um sonho e aí Seu Madruga fala mas quem sabe meu dia quem sabe um dia vou trabalhar quem sabe um dia ele ainda vai chegar e eu tava é muito louco mas eu tava nervoso vou pagar essa conta Jesus amado vou ficar com o nome no Serasa de novo eu não fudei eu tava nervoso mas eu toquei essa música eu falei vai dar certo vai vai dar certo então eu falei assim deu certo Seu Madruga é a prova acho que deu certo ele foi pra Capulco ele ajou ele namorou chegou a namorar tá tudo sério tem uma filha linda e é isso é só essa música que me salvou de verdade essa música me ajuda muito eu vou pro trabalho ouvindo ela porque por mais que a gente trabalhe com televisão nossa vida não é cheia de luxo eu também não posso nem um pouco reclamar acabei de falar que fui pra Europa tô devendo o Serasa tô devendo o Serasa mas tô devendo o Serasa não o Serasa não tô devendo Serasa tô devendo o Serasa eu tô mas graças a Deus eu pude fazer isso com o meu desejo que todos e todos vão com certeza conseguir poder realizar seus sonhos seja vir a Europa seja comprar uma casa pros pais seja comprar o seu próprio carro seja fazer uma operação tudo todos seus sonhos vão realizar e quem me ensinou isso foi o Chaves o Chaves ele deu tudo certo e vai dar tudo certo vai dar tudo certo é isso mas eu acho que é muito legal esse relato porque você une muito bem tudo que significa né o Chaves que cara como você acompanhou da tua infância até chegar nos dias de hoje você vê que tá muito próximo de tudo isso eu percebo que você é assim como é um cara emotivo pra caramba muito então talvez eu vou pegar pesado com você agora tá bom aí eu indo pra Marília e aí eu indo pra Marília e a Gabriela pra ficar um pouco mais fica à vontade fica à vontade não tá só ali manda bala manda na Marília é simples é simples na verdade você conseguir definir Chaves em uma palavra o que que seria esperança nossa com certeza foi o mais rápido não achei que a Chaves é essa correlação na hora Chaves e Esperança sim que legal olhar e e ver que sei lá que pode dar tudo certo sei lá os episódios que eu mais me emociono são aqui da Dona Florinda dizendo não vou bater no seu Madruga hoje porque com certeza deve ter sido sem querer é um dos Chaves obviamente com o seu Barriga levando o Chaves pro pro Acapulco é pra Esperança nossa um episódio do seu Barriga virando um chave pro seu Madruga e falando tá tudo bem eu perdo esse mês não precisa me pagar aquilo ali é cara não dá pra se ferir não dá pra se ferir como eu disse por muito tempo eu achava que Chaves era brasileiro porque não existe realidade mais brasileira do que essa então eu acho que é esperança eu sei que vai dar tudo certo graças ao Chaves muito obrigado não podia ter acabado melhor muito obrigado agradeço o meu Samen querido muito obrigado Renan sucesso pra você espero que eu não tenha falado nenhuma besteira de forma alguma porque pelo contrário na verdade a gente só parou agora porque é desculpa pra chamar de novo por favor vou deixar no tempo nos episódios assim que você quiser eu sei que o próximo convidado vai ser incrível não sei se tá na ordem não vou revelar quem é não vai revelar quem é mas ele veio diretamente de Acapulco eu 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 aquele distrito do tamanho de Nova York fica na divisa do estado parabéns pelo seu canal eu sou muito grato e obrigado de todo o meu coração milhões de obrigados por me ajudar com todas as referências com Chaves com todo o seu carinho com todo o seu amor que eu uso pra interpretar hoje o Barçani pra fazer outros personagens também muito obrigado pra mim é uma honra a honra é minha você é muito importante saiba disso coloque a sua cabeça hoje no travesseiro e fale eu pode falar pode falar eu sou importante porque o Lucas disse porque milhões de outras pessoas também disseram se você não acredita ou não quer acreditar não tem problema nenhum mas fatos são fatos você é importante e é muito muito necessário obrigado de verdade o assunto principal da minha terapia que eu me subjulei hoje não preciso mais obrigado o Felipe você pode trocar agora acaba espero que vocês tenham gostado desse novo quadro muitos outros convidados incríveis estarão aqui o Lucas vai voltar com certeza se não só não te doutra porque e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora nesse mesmo canal e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo